Amanhã Ainda por desenhar Ou talvez traço de boca Ainda por desenhar Ser algo entre os escórios Que se procura salvar Ou então ser dos teus olhos Um jeito triste de olhar Ou então ser dos teus olhos Um jeito triste de olhar Poderei ser folha morta Sem nunca tombar ao chão Ou trinco velho de porta Que só abre a tua mão Ou trinco velho de porta Que só abre a tua mão Poderai ser a razão De um poema feito a eixo Porém esta noite não Porque ainda sou o mesmo Porém esta noite não Porque ainda sou o mesmo Que só abre a tua mão Que só abre a tua mão Que só abre a tua mão Estou god